Fala queridões, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um vídeo da série 1, 2, 3, Testando Onde eu testo qualquer coisa que você quiser escrever aqui nos comentários É claro, coisas que são legais, coisas que você quer saber se funciona Sabe aquelas coisas que eu vi na internet, não sabe se funciona, não sabe se é verdade? Então, a gente pode testar aqui E no vídeo de hoje eu vou testar um produtinho que eu sempre vejo no mercado Só que eu sempre esqueço de comprar Só que aí eu fui lá especificamente pra isso E eu comprei, que é esse aqui É um pó pra tingir roupa Por quê? Porque todo mundo tem uma roupa que tá desbotada e precisa ser tingida, né? Eu, no caso, tenho várias Eu adoro guarda-roupa Minhas roupas duram anos Só que com certeza elas desbotam, né? Então, hoje eu vou testar esse trenzinho aqui Nós vamos tingir as roupas pra ver como fica Na verdade eu comprei dois, né? Comprei dois na cor preto E eu vou tingir as minhas camisetas que estão desbotadas Então, bora ver se isso aqui funciona ou não Mas antes, se você não for por aqui Prazer, eu sou o Rafa Bartolski Seja bem-vindo ao meu canal Aproveita esse momento e se inscreve E também deixa o seu like Porque eu sei que queridão e queridona Já deixa o like bem no início Bom, gente, tem um produtinho pra testar É esse aqui, né? Ele chama Guarani Não sei se esse é a marca Mas é um produtinho que é pra tingir roupa mesmo Ele é o número 31 preto E eu comprei dois Porque eu quero as roupas bem tingidas Deixa eu mostrar pra vocês umas camisetas minhas aqui Pra vocês verem Ó, eu tenho essa camiseta que eu gosto muito Que ela é da Elementes Só que você pode ver que ela desbotou Ela tá desbotada Ela é preta Só que ela ficou um cinza Aqui na gola, pior ainda, ó Tá vendo? Ela tá acinzentada Então, eu vou tingir ela Tem essa aqui também Que eu gosto muito dela Que ela é da Federal Art Ó, ela desbotou também Tá um preto meio desbotado Inclusive, essa camiseta aqui Eu comprei num site de promoção Que eu vou passar pra vocês em algum vídeo Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Uns sites que tem Que você tem um horário pra você comprar Se você vai nesse horário Você consegue comprar bem abaixo do preço As camisas de marcas, tá bom? Tem essa aqui também, gente Que é uma que eu gosto muito também Só que eu derrubei pó descolorante nela Bem aqui, ó Tá vendo essa partinha aqui, ó? Cadê? Que ela ficou meio avermelhada Alaranjada Eu passei uma canetinha preta aqui Pra ver se Se dava uma Uma melhoradinha Só que mesmo assim Não deu jeito Então, vamos tingir ela Eu sei que isso aqui vai escurecer, né? Só que eu quero que isso aqui Fique igual Vamos ver se vai funcionar Se vai ficar igual Então, são essas três camisetas Que eu quero tingir Então, vamos ler aqui Pra saber como é que usa Esse negócio aqui Bom, eu nunca usei isso aqui Vai ser a primeira vez Então, tá falando aqui Dissolver conteúdo em 1ml de água fervendo Então, eu vou dissolver os dois Em... 2ml? Não, 2 litros 2 litros de água fervente Despeje em um recipiente Com água quente O suficiente para cobrir o tecido Lave o tecido Ainda úmido Mergulhe no banho de tingimento Mexendo por 30 minutos Mantendo sobre... Ixi Tem que manter sobre fervura E o próximo Retire do banho Enxague bem Seque a sombra Ou na secadora Para obter melhor resultado Enfim Vamos fazer? Vamos testar pra ver se funciona mesmo? Então, está aqui, ó Aproximadamente 1 litro de água E aqui tem a quantidade Pra poder cobrir as camisetas Isso aqui é o pozinho preto Que vai tingir, né? Aqui também estão as 3 camisetas E é isso aí Vamos misturar lá na água fervente Pra dissolver bem Eu vou colocar os dois, gente Porque eu quero que fique bem preto Como vocês viram Está meio desbotada a minha camiseta, né? Meio não Bem desbotada E tem uma que está uma manchinha Então eu quero fazer bem forte Pra não correr o risco de não tingir Então, bora lá Agora vamos mexer bastante Porque começou a limitar a fervura Está vendo? Não deixa cair no fogão Então, assim que ferver Você desliga E joga lá dentro Da quantidade suficiente Pra cobrir as camisetas Em seguida Com as camisetas molhadas Eu vou colocá-las lá dentro O único problema que eu achei aqui Foi que é difícil Pra elas afundarem Então você precisa De um lugar bem maior Pra elas poderem afundar Tudo bem que quis colocar 3 juntas, né? Mas se você puder colocar De uma em uma Melhor ainda Mas enfim Você coloca lá Depois você fica apertando Com alguma coisa Pra ela descer Depois eu coloquei Deixei lá Ferver 30 minutos E eu acho Que ficou bom O que vocês acham? E aí? Fala pra mim Vocês acham que deu certo? Bora ver o resultado E é agora! E como vocês podem ver Essa aqui da Elementes Ficou super preta Cobriu totalmente desbotado E aqui ó Na gola Onde estava bem branquinho Na manga ó Ficou perfeito Super pretinho Super aprovado Essa aqui também Da Federal Art Você pode ver Na gola Ficou sem nada De desbotado Cobriu super bem Aqui também na estampa Não interferiu nada Super aprovado Essa aqui Já era aquela camisa cinza Uma cinza mais clara Como você pode ver Ela escureceu bastante A estampa não estragou E aqui onde tinha manchinha Você pode ver Que é quase impossível achar Eu consigo ver Um pontinho ali só Mas é imperfeível Interceptível gente Tingiu super bem E está super aprovado Também Bom gente É isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Clique em gostei Aqui do lado tem as minhas redes sociais Se você quiser me seguir E é isso aí Fiquei com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau E aí E aí Tchau.